Doutor, o que é a demência por corpúsculos de Levy? A demência, esse tipo de demência, é uma demência distinta da doença de Alzheimer, que ela cursa com duas coisas paralelas que acontecem. É um parkinsonismo, não é uma doença de Parkinson, é parecido com a doença de Parkinson, e essa pessoa costuma ter alucinações visuais vívidas. O que é isso? Ele vê bem direitinho uma pessoa no quarto, vê uma pessoa fazendo alguma coisa, ele tem alucinações visuais muito concretas. É uma doença que tem um tratamento muito mais difícil do que a doença de Alzheimer, é muito desafiante, mas tendo uma boa orientação médica, nós conseguimos aliviar alguns sintomas. Você que tem um familiar com doença de Levy, precisa de uma boa orientação, de um entendimento sobre a doença, porque quanto mais você souber da doença, melhor vai ser para você lidar com essa situação.